nesta noite. Quem quer aplaudir e agradecer a Deus pela vida da pastora? Glórias e glórias a Deus. Vamos reconhecer a presença do Espírito Santo que está presente aqui. Aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Que nos traz muita paz e reconhecer que onde nós estamos, o Espírito Santo está. E quando o Espírito Santo está? E quando Jesus está? E quando Deus está? E se Deus é por nós? Uns confiam em carros, mas nós. Aleluia! Ele está presente aqui. Glórias e glórias e glórias e glórias ao Senhor. E também com muita alegria e muita gratidão, eu gostaria de reconhecer, de louvar, de adorar a Deus pela vida do nosso pastor, mentor, o nosso reverendo. E realmente agradecer a Deus pela vida de todos vocês que vieram, pastores, missionários que vieram, obreiros, membros, todos que estão presentes desde durante o dia que aceitaram, que aceitaram o chamado de Deus através do nosso reverendo, em vir orar, não se acomodar, mais um dia em que o mundo está prostrado, o Brasil está prostrado, adorando e idolatrando o que eles chamam, que eles chamam de padroeira, a parecida. Então, todos que vieram, passaram o dia aqui de oração, jejum. E nós vamos dar continuidade praticamente ao tema que iniciou-se aqui à tarde, né? O pastor Miranda trouxe uma grande aula sobre a questão da idolatria e a mariolatria. E nós vamos dar continuidade mostrando que sobre a parecida, né? Quem é que já teve essa aula aqui sobre a parecida? Como a pergunta que o nosso reverendo até fez hoje, né? Então, quem é que poderia falar, né? Quem é que lembra, né? De detalhes. Então, é o que nós vamos, nós temos aprendido com o nosso reverendo que só vamos dominar alguma coisa quando nós vamos aprender mais de 17 vezes, pelo menos 17 vezes, né? Ter repetidamente o mesmo tema. E a gente vai, pela graça do Espírito Santo, né? dar continuidade. Vocês podem sentar. Então, o pastor chegou a falar aqui sobre a mariolatria, né? E nós temos aqui a imagem, né? De algumas das marias em alguns países, pra gente ter uma noção. Então, então aqui, pode passar. Nós temos no México, a senhora de Guadalupe, né? A pastora Vanessa vai estar indo para o México, né? Também nós temos Portugal, a Nossa Senhora de Fátima, né? E pela graça de Deus, nós estivemos lá com o nosso reverendo em 2011. Então, é realmente uma cidade, algo muito grande dentro, né? Desse, lá naquele local onde as pessoas realmente vão de todo lugar, tanto Portugal como no mundo. Pessoas vão para lá para pagar promessa. O pastor Miranda chegou a falar aqui de uma imagem que o nosso reverendo até nos chamou a atenção e pediu para a gente olhar e ver a compaixão daquelas pessoas, né? Então, havia um jovem que estava ajoelhado e iria atravessar, né? Um lugar muito grande de joelho para pagar uma promessa, sendo que a gente sabe que todo sacrifício, né? Todo sacrifício, Jesus, ele já levou em si na cruz do Calvário. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus, né? Então, Jesus, ele já foi punido pelos nossos pecados. Então, ali foi um momento muito especial e muito forte. A gente realmente louva a Deus pela vida nossa reverendo mais uma vez. Que nos leva a não estarmos acomodados na religião evangélica, né? Mas nós temos a verdade e nós precisamos verdadeiramente querer que pessoas que estão aí cegas sejam salvas, né? Os católicos, pode passar. Aí tem na Bolívia, Nossa Senhora de Copacabana, pode passar. Estados Unidos, Nossa Senhora Imaculada de Conceição. A Rússia, Nossa Senhora de Casam, Austrália, Nossa Senhora de Socorro dos Cristãos. E aí vai indo, aí tem... Pode passar. A França, Nossa Senhora de Lourdes. Japão, Nossa Senhora de Akita. Aí tem outros, pode passar. E aqui no Brasil, nós vimos que com o Pastor Miranda aqui à tarde, que todos, todas essas Nossas Senhoras, elas vêm de Maria, né? Então, é uma manifestação que eles chamam de Maria em alguma região. E no caso aqui no Brasil, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, a gente vai, para entender esse fenômeno, né? Que, lendo até nos livros que a gente leu, que falam sobre isso. Então, dá-se a razão do Brasil ser tão forte no catolicismo romano, graças à veneração que se tem, por parte dos brasileiros, a Aparecida. Então, existe, né? Eles acreditam nisso, que... Por que que o catolicismo é tão forte no Brasil? Por causa da veneração que se tem, muito forte na Aparecida. E aí, a gente, para entender um pouquinho do contexto, porque existem muitas outras, né? Existem muitas outras manifestações da Maria no Brasil, tem o Ciro de Nazaré, Navegantes, muitas outras. A própria Conceição, que chegou aqui há muito, muito antes. Tanto é que a Aparecida, né? Era a imagem de uma, de uma, da Nossa Senhora de Conceição, né? Que foi encontrada, só que ela foi encontrada já pelo lodo do Rio Negra, né? E a reforma que foi feita. Então, é como se eles tivessem criado ali, naquele momento, uma outra, uma outra santa em cima de algo que já existia, que era a Conceição. Então, para a gente entender um pouquinho, por que ser tão forte a questão da Aparecida? Nós vamos precisar um pouquinho voltar para a nossa história, desde o início. Então, em 1500, quem é que lembra? O Brasil foi colonizado pelo, foi descoberto e colonizado pelos portugueses, que trouxeram e implantaram aqui o catolicismo. Só que, com o desenvolvimento e o crescimento do país, muita gente vindo de fora, foi trazido também os escravos. Então, para os poderosos que vinham, se tornavam mais poderosos e os pobres, né? A gente, lembrando um pouquinho da história, então, muitas pessoas não tinham acesso a estudo. Então, a pobreza, a miséria, a escravidão. Para a gente entender um pouco, né? O contexto da época. Quem é que lembra a data, né? Tem coisas que a gente não vai lembrar, mas, pelo menos, a data de quando essa imagem foi encontrada. Quem é que lembra? 1717. Vai fazer, ano que vem vai fazer, vai completar 300 anos que essa imagem foi encontrada. E esse período, né? Era um período em que havia exploração de ouro em Minas. E ali, nessa região de Guaratinguetá, que é a região onde foi encontrada, então, era a região de passagem. Então, havia muita, muita miséria, homicídio, muita morte. Fala que, a história fala que quase todas as pessoas daquela região já haviam assassinado alguém, devido a tanta violência e decorrência dessas miséries, dessa questão, dessa busca pelo ouro. Então, havia muitas mortes e, por causa disso, estava passando na cidade, na região, o Conde Assumara. A gente vai aqui pela... Então, a imagem é encontrada, a região ali de São Paulo, numa região na vila de Guaratinguetá, que é o chamado Vale do Paraíba. Pode ir. Chamado Vale do Paraíba. Pode passar. Vila de Guaratinguetá. Onde o Conde Assumara, que é Dom Pedro Miguel de Almeida, governador da Capitania de São Paulo. Ele chega na cidade, ele vai ficar alguns dias nessa cidade. E, aí, então, foi ordenado que se pescasse o máximo de peixes para poder receber tanto o Conde e toda a sua comitiva, que eram muitas pessoas. E, aí, o que aconteceu naquela época? Aconteceu que eles não estavam conseguindo, segundo o que conta a história, eles não estavam conseguindo fazer essas pescadas. Os peixes desapareceram, não conseguiam pescar. E, se eles não aparecessem com os peixes, estava arriscado eles perderem a própria vida. Porque eles tinham que receber o Conde Assumara, que era Dom Pedro Miguel de Almeida, governador da Capitania de São Paulo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Qual foi o ano em que a imagem foi encontrada? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Vamos tentar que a história, a gente tem que repetir. Qual foi o ano? 1.717 Qual o nome da vila em que houve? Qual o nome? Isso aí. E Guaratinguetá fica onde? No Vale do Paraíba em São Paulo. O reverendo está ajudando aqui, que lá nesse vale. É, é assim, gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Porque em 2004, se não me falha a memória, num dos cursos que tínhamos aqui na igreja, Aí, ocorreu ali nessa região, né? Ali próximo, a Pindamonhangaba, ocorreu um acidente com um ônibus que vinha com a nossa igreja do sul. A igreja do sul. Pro curso de autoridade espiritual. E ali, naquela região, do Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, o ônibus, então, teve um acidente. O ônibus capotou, graças a Deus. Apesar do susto, né? E alguns poucos irmãos se machucaram um pouco. Mas, graças a Deus, não houve, assim, vítimas fatais. Não houve nada muito grave, né? Mas, aí, o reverendo, eu vejo como se fosse hoje. Eu me lembro do reverendo chegando aqui. Irmãos, é porque o Senhor está nos mandando para Pindamonhangaba. É a nossa igreja lá, gente. Mas, foi uma coisa muito forte. E, aí, nessa região, né? Do Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, surgiu, então, a nossa igreja lá. Foi, na época, o pastor Humberto, junto com mais alguns obreiros, foram até lá para dar assistência aos nossos irmãos. E, já contrataram até um ônibus. Quer dizer, uma coisa, assim, muito, muito, assim, de Deus, né? E, uma coisa rápida. Foi, assim, muito rápido, né? Foi uma reação rápida. E, naquela mesma semana do curso, então, já começou, né? Já teve missionários que foram para aquela região do Vale do Paraíba, né? Mais, assim, precisamente, ali em Pindamonhangaba. E, hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho o prazer e a honra de representar o reverendo ali, na cidade de Moreira César, que é um distrito de Pindamonhangaba, está no Vale do Paraíba e tem a nossa igreja lá para desbancar com toda a idolatria e com toda a ação satânica naquela região. Aleluia! E, dentro desse contexto do Vale, tem uma cidade chamada Lorena, que é onde eu fui fazer complementação de filosofia humana. Então, há algo muito forte de Deus com a nossa igreja naquela região ali. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E essa vila, ela foi fundada em 1628, 130 anos depois do descobrimento do Brasil, quando os brancos chegaram lá e começaram a lavrar, a trabalhar a terra e depois foram levados escravos, né? Então, era uma região também de muita pobreza, começou a gerar uma convulsão social muito, realmente assim, muito terrível, né? Quando a imagem é encontrada. A gente precisa entender o contexto, né? De como essa imagem foi encontrada para poder ser disseminada em todo o Brasil, como foi rapidamente. Então, é isso que a gente tem que entender. A situação em que a imagem, ela foi encontrada, para a gente ter compaixão, realmente, das pessoas, né? Que são, né? Quem conhece devoto? Quem é que conhece devoto de Aparecida aí? A gente já confrontou, já confrontei pessoas lá em Garibaldi, Caxias do Sul, que são lugares extremamente católicos, né? Acontece lá coisas que se aconteciam muito antigamente, ainda acontece. Da imagem passar uma semana na casa de um. Então, é muito forte. E eu lembro de pessoas devotas, né? A Aparecida, e a gente mostrando nas Escrituras, mostrando, mostrando, mostrando. Aí, chegou a ponto da pessoa dizer, eu fico com a Aparecida e eu rejeito a Bíblia. Eu fico com a Aparecida. Então, para ver que isso é algo muito forte, né? Em quem acredita mesmo, né? Então, a tradição, né? Todo pai passando para filho. Aí, a gente vai mostrar um pouco esse início, né? E um pouco desse desenvolvimento. Então, a região. A gente falou, muitos assassinatos. O conde vai passar na região. Então, tem que pescar. Não se consegue pescar. Os peixes desaparecem. Aí, onde entra em cena os três pescadores, né? A gente vai tentar memorizar esses três nomes, né? Então, Felipe Pedroso. Isso aí vai cair na prova. Vamos lá. Felipe Pedroso, Domingos Martins Garcia e João Alves. Então, Felipe Pedroso, Domingos Martins Garcia e João Alves. Então, essa daí é matéria de prova. Então, esses três pescadores foram, né? A gente tinha até um videozinho, mas não tem ele. Mas a gente imagina. Então, eles foram pescar. Pescaram, né? Segundo conta a história. E tem alguém que escreve, né? Um livro de mais ou menos 40 anos depois. Então, eles têm escrito, né? Da época, 40 anos depois do ocorrido. Então, é algo muito antigo que se acredita. Que eles, né? Esses três pescadores pescaram, pescaram, né? A gente lembra na Bíblia, né? De Pedro, né? Eles tentam fazer essa comparação. Que vai pescar e não consegue pescar nada. Até que, né? Depois de muita insistência, muita insistência, joga-se a rede. E aí vem, primeiro, a parte do corpo, né? Da imagem. E depois, ele joga a rede de novo. E aí vem a cabeça. Depois disso, eles se prostram, né? Adoram. E aí vai acontecer o quê? Eles vão pescar novamente. Vão conseguir pescar muitos peixes. E eles voltam, então, com os peixes, né? Para a sobrevivência deles, né? E dos outros pescadores. Então, esse conta também com o primeiro milagre. Que a Aparecida fez, né? Segundo o que eles acreditam. Então, esse é o primeiro milagre que eles chamam de milagre da pesca maravilhosa. Então, só para a gente tentar entender. E a situação que eles estavam na época. Não a situação de pobreza, de miséria. E qual era a cor da imagem? Era a cor escura. Então, uma imagem, né? Que compartilhava o mesmo sofrimento deles. Então, a imagem, ela estava machucada. A imagem, ela estava... Ela era negra, né? Ela, debaixo de sofrimento. Então, isso que eles alegam, né? Quem estuda essa história e nos livros. Eles mostram que... É como se ela estivesse sentindo o sofrimento e a dor deles. E já começava, então, a fazer o milagre em favor deles. Então, pergunta para a pessoa que está... Dê aí, conta aí. Como que a imagem foi encontrada? E o nome dos três pescadores? E o nome dos três pescadores? Então, vamos lá. Qual o nome do primeiro pescador? O nome do segundo? E o nome do terceiro? Isso aí. E aqui... Está o nome dos três ali? Ajudando ali a colinha. Então, segundo os devotos, o fato da imagem ser pequena, machucada, enegrecida, a identificava com o seu povo. Um povo carente, precisando de algo, precisando de algo para se agarrar onde entra a idolatria aparecida. O país, ele já era católico, mas onde vai entrar, então, a aparecida como... Como, realmente, assim... Como algo que vai ser, de uma maneira muito forte no Brasil, um motivo de idolatria, onde as pessoas, elas vão, realmente, assim, se... É fundamental, eu acredito que a fundamentação do catolicismo, através da aparecida, como eles mesmos falam, é algo muito forte. Então, existe um registro do ano de... Ó, esse registro. 1.757 do Paroco de Guaratinguetá e Padre João de Moraes e Aguiar, que relatam tal acontecimento. Eles descrevem como os pescadores acharam o milagre da pesca. Quem pescou a imagem foi o João Alves, mas quem levou para casa foi Felipe Pedroso. Pode passar. Vai para a aparecida agora. Então, aqui, como que eles... Eu vou contar só uma lenda aqui, que se fala que havia uma serpente, que eles acreditam, que havia uma serpente que amedrontava a vizinhança. E uma mulher pegou a imagem que se quebrou, jogou na serpente, segundo o livro, né, cumprindo a profecia que a mulher pisaria na cabeça da serpente. Então, o que eles acreditam? Então, como começou? Então, quem é que leva a imagem para casa? Quem é que lembra? Ele leva a imagem para casa. Onde inicia-se todo mundo, naquela época, a maioria das casas, havia o oratório, se tinha culto doméstico. Então, começou pela reunião em casa. Então, as pessoas começaram a ir na casa do Felipe Pedroso. E muitas pessoas iam. E aquilo começou a crescer de uma tal forma em que começou a encher. E eles também acreditam que um outro milagre que acontece é quando havia muita gente dentro da casa. As velas que estavam acesas. A gente lembra que naquela época não tinha luz, né? Então, eles utilizavam as velas também para clarear o ambiente. E aí, as velas todas se apagaram. Eles contam como o segundo milagre da Aparecida. E daqui a pouco, as velas acenderam. Milagrosamente, segundo eles contam. E a gente lembra que todos os milagres, todos os feitos do nosso Senhor Jesus, foi para quê? Salvar as pessoas da enfermidade. Libertar os demônios. Multiplicar pães, né? Então, os milagres do nosso Senhor Jesus sempre teve uma razão e um objetivo. Então, o milagre de acender e apagar, né? Não é uma coisa que realmente a gente vê nas escrituras. Pode passar. O terceiro milagre da Aparecida, conta a história, é o milagre da libertação do escravo. Então, esse escravo havia fugido do seu dono. E aí, quando foi capturado, estava sendo levado de volta. Quando ele passa numa igreja, e em frente da igreja, ele entra. E, milagrosamente, essas correntes, elas são soltas, né? E isso levou com que o dono do escravo o libertasse. Então, isso foi fazendo com que a Aparecida, ela fosse sendo... Muitas pessoas vindo de muito longe. A fama, né? Correndo. E, em relação ao oratório, naquele tempo, todo mundo tinha um oratório em casa. Quem sabe o que é um oratório? Normalmente, nas casas de igreja católica, né? Coloca ali... Tem aí? A expansão foi muito rápida, em 25 anos. Imagina só, em 25 anos, em muitos locais já havia. No Vale de São Paulo, litoral de Minas, se estendeu para o centro-sul, Goiás, Mato Grosso, para o sul, Paraná, Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul. Imagina naquela época, transporte, né? Como era o transporte naquela época? Então, não se tinha caminhão, não se tinha carro, não se tinha ônibus naquela época. Mas, isso foi de uma forma muito rápida, em 25 anos. E, em 1800, foram construídos, lá no Rio Grande do Sul, em Alegrete. Tenho que já ouviu falar dessa cidade, lá no Rio Grande do Sul, Alegrete. Em 1814, né? Foi construído igrejas, né? Capelas, Passo Fundo, Sorocaba, em homenagem à Aparecida. Aparecida. Os milagres, a gente já falou, as Romarias, né? Então, os católicos assemelham a ida à Aparecida do Norte, como a ida dos judeus a Jerusalém. E a ida dos muçulmanos à Meca. Então, é algo que eles consideram muito importante para os católicos ir. Pode ir. A construção do santuário. Então, foi primeiro em 1745, durou 145 anos. O terreno foi no Morro dos Coqueiros, foi doado por uma viúva, Margarida Nunes Rangel, com a escritura passada em 6 de maio de 1744, para a construção. A segunda capela, igreja, foi Monte Carmo, Basílica Velha, de 1888 a 1983. A terceira, Dom Macedo e Sotílio, 4 de julho de 1980, consagrada pelo Papa João Paulo II, que é essa que está lá hoje. Neste santuário, tem três altares, que é o altar da carestia, o altar da penitência, onde as pessoas vão lá e se machucam, pagam promessas. E o altar de promessas e votos. Recursos à construção. Quem é que quer ver o sonho da nossa catedral construída? A nossa catedral, né? E nós vemos aqui, essa mulher mesmo que passou, né? A escritura, o nome, né? E onde foi a primeira igreja e muitos outros. Todos os recursos são das pessoas, dos fiéis, né? Que acreditam, que acreditam nesse projeto. Então, houve doação de muitas pessoas, inclusive até do próprio presidente Juscelino Kubitschek. Ele também doou toda a parte metálica. E lá na... E lá tem, segundo, né? O pastor Miranda até falou de... De que eles têm o hábito, né? O costume, a tradição de ter relíquias, né? Dentro das relíquias que eles têm, que diz, né? Que tem essa corrente do escravo e também a coroa da princesa Isabel, que tá lá. Foi dada pra ela. Inclusive, foi coroada em 1904, onde com uma multidão. Ela foi coroada padroeira, né? Do Brasil, a rainha do Brasil. Então, a gente vê que para um engano, né? Pessoas, né? Como a própria princesa e muitas outras pessoas ilustres, né? Elas vão realmente se prostrar e vão realmente, assim, abrir até a questão do bolso. Dar dinheiro mesmo para aquilo que elas acreditam. E nós... Quem é que tem a convicção da verdade? Que tem a verdade? Então, se nós temos essa convicção que temos a verdade, Jesus, né? O maior libertador, né? O nosso libertador. Não existe, né? Outro libertador. Né? Jesus que nos salvou da condenação eterna. Né? Nos deu uma nova vida, uma nova natureza. Tudo que Jesus fez, o sangue dele foi derramado. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. A maior oferta, né? No mundo, né? Foi dada pelo próprio Deus, que foi o seu filho unigênito por todos nós. Então, na hora de nós, realmente ter uma gratidão. Quando a gente para para pensar e meditar e ver os exemplos, aqui tem casos de pessoas que morreram, mas antes de morrer, vai fazer o quê? Vai deixar para a parecida. Está lá um monte de coisa que a história conta. Aí, aqui, a gente se preocupa com o filho, né? A gente tem que aprender, até como o próprio rei Davi, a deixar para o filho, né? A fé, né? O trabalho, a missão de Cristo, né? Agora, ter esse compromisso, realmente, de dar para Jesus aquilo que a gente diz que acredita. Porque aquilo que a gente faz para os nossos parentes, nossas famílias, né? Para muitas pessoas, às vezes, até nem parentes, mas por uma consideração ou demonstrar alguma coisa, e a gente vai abrir a mão e vai fazer, né? Vai convidar para um casamento, aí vai dar o quanto que gasta, né? Para participar de um casamento, dar um presente ou ser um padrinho. Agora, para Jesus, muito mais. Porque a gente vê que eles, naquilo que eles acreditam, eles não estão nem aí. Imagina a coroa, né? A coroa da princesa, fala que tem, são 24 quilates, 300 gramas, tem 24 diamantes grandes e 16 pequenos. Imagina só, coloca lá diante de quem, né? Diante de uma imagem. Quem está por detrás? Foi lido lá em Oséias à tarde, que são demônios, né? Então, até responde a madeira, mas é porque o diabo. Então, fala para a pessoa que está do seu lado. Temos que ser generosos, sim, pelo Senhor Jesus e o projeto dele aqui na Terra. Não tem projeto mais maravilhoso do que o projeto de salvar as almas, né? De libertar os cativos. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, seja para quem for, eu sempre aprendi isso. Para Jesus, eu tenho que fazer mais, né? Tenho que fazer com mais qualidade. Então, a gente vê que isso foi feito para ela. Tanto é que hoje, né? É uma cidade. Quem tem alguém que já foi lá ali na... Ó, tem pessoas aqui. Olha quanta gente que já foi. Muita gente que está aqui já foram lá. Então, é o mundo, né? Eu vi pelo vídeo, mas... Imagina só, Ó, que estrutura, né? Mas para que aquilo dali? Para as pessoas serem enganadas, né? Então, para Jesus, a gente tem que ver a construção da nossa catedral. Seja com desafio ou seja sem desafio. Quem é que está aqui e continua dando oferta para a catedral? A gente sabe que tem os fiéis, né? Tem as mãozinhas, né? Quem é que eu ia louvar a Deus? Porque tem o pessoal que... Sem desafio, com desafio, Mas continua investindo na catedral. Aqueles que não estão, né? Sempre a oportunidade de voltar. Ter como meta, né? Tem várias contas, né? Para pagar durante o mês. Mas a catedral, ela se encontra ali. A gente vai... Isso é algo que tem que estar no nosso coração. Então, ser pessoas que realmente querem ver as coisas de Deus sendo realizadas. E uma delas, né? É a nossa catedral, né? Em nome de Jesus. Então, a gente viu toda a prosperidade, né? No sentido das grandes construções que foram feitas. Muitas doações. E o desenvolvimento da região fez com que... Fossem aumentando o número de pessoas que vão lá para a Aparecida do Norte. Então, em 1980, os canaviais, o progresso seria para todos, mas foi negada. Negada aos negros e aos pardos, escravos, que tiveram que suportar a vida dura e liberdade de trabalho. Ou para a sua própria vida. Em 1945, o sinal de bênção, no Vale do Paraíba, o café, a riqueza e prosperidade para os brancos. Para os fazendeiros. E vieram mais escravos e negros. Em 1877, veio a estrada de ferro. A estrada da rodagem Washington Luiz, em 1927. E décadas depois, a rodovia Presidente Dutra trouxe desenvolvimento moderno. Então, só para a gente entender o que fala. Então, o progresso foi para os fazendeiros. Isso a gente aprende na escola. Então, a pobreza, até lá, eu ouvi dizer que lá continua sendo uma região pobre, de miséria. Então, isso faz com que, desde o início, fez com que as pessoas se apegassem à Aparecida, a essa devoção. E aí, houve as rodovias. E tudo isso fez com que aumentasse o número, a maneira mais fácil de chegar a muita gente. Então, o número de gente que vai na Aparecida do Norte é o número exorbitante durante o ano, como nessa data hoje. A evangelização que eles fazem, tem, desde 1897, a rádio, a Aparecida. E isso faz com que a nossa rádio, a rádio da Igreja Viva, né? Então, falar para a pessoa que está, tudo aquilo que a gente vê, que eles fazem, né? Para uma coisa que é engano, que é mentira, né? Para enganar as pessoas, nós que temos a verdade. Fala para a pessoa que está, você que tem a verdade. Nós que temos essa verdade, devemos querer ver, né? O nosso revêndo falou ainda hoje, né? A questão de levar tudo aquilo que tem sido dado, né? Através da rádio, da televisão. Porque a igreja, né? A igreja, a nossa igreja que tem pregado o evangelho puro, genuíno, né? Precisa que isso vá às outras pessoas, né? Então, através da evangelização que a gente já faz, graças a Deus, que precisa melhorar, aumentar. Fala para a pessoa que está, a evangelização que precisa crescer, né? Mais e mais, né? Renovar. Tem o remanescente que sempre traz almas. E a gente gostaria, vamos louvar a Deus pela vida de todos aqueles que têm isso como missão, a evangelização. Mas toda a igreja tem esse compromisso. E desejar que a nossa igreja tenha, sim, a rádio, tenha a televisão, o canal de televisão. Porque eles têm, tem o canal também de televisão hoje, né? A Aparecida. A coroação da imagem, eu já falei, em 1904. Tem, contou, eu lembro do ano passado. Nossa, eu vim pedir para a gente olhar para esses rostos, né? Dessas pessoas. 1904, a gente está em 2016, né? As pessoas, já estão aonde essas pessoas, né? Se não se renderam a Jesus, né? Essas pessoas, elas foram para onde? Biblicamente, né? Então, foram para o inferno. Enganados. Enganados. Na adoração, religiosos. Mas a salvação, a Bíblia fala que é através de Jesus. Não existe outro que pode nos salvar. Mas tem muitas pessoas hoje que nós precisamos evangelizar e trazer para Jesus. E tem um outro detalhe também na história, em relação à Aparecida. Quem é que lembra? Tem a questão do nosso reverendo, graças a Deus. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo. Que a gente se indigna contra a mentira, contra, né? A gente viu aqui, né? De dizer que Maria, mãe de Deus, né? Imagina só, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriosa. Então, contra a doutrina, contra o diabo que está por detrás. Mas a alma, né? O nosso reverendo ensina a gente respeitar a dignidade da pessoa humana. As pessoas. A sinceridade das pessoas. Então, o caso que já aconteceu na história da Aparecida, um jovem. Em 1979. Que problemas psiquiatros. Ele quebrou. Fez a imagem em pedacinho. Destruiu. Invadiu onde estava. Deu uma situação muito ruim. E segundo, eu falo, parece que o menino, ele era. Segundo o livro que eu li, era evangélico. E tem o caso do pastor que chutou a santa. Quem é que lembra desse caso? Foi muito famoso. Muito famoso. Chutou a santa na televisão, ao vivo. E isso como que prejudica quem? A pregação do evangelho. No sentido, muitas pessoas, né? Elas ficavam fechadas quando a gente vai evangelizar eles, né? Então, elas ficavam fechadas. Eu lembro na época. Assim, as pessoas indignadas, né? Muito indignadas por causa disso. Então, o nosso reverendo ensina a gente a amar o ser humano. A gente passou a ler o aqui a tarde. A gente pode ler novamente lá em 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 3 ao 5. Ah, tá. Então, a gente vai fazer um intervalo. Tem a cantina. Tem muita coisa gostosa lá na cantina. E quantos minutos você vê? Uns 15 minutinhos. E a gente volta. A gente vai fazer um intervalo.